Fala pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a bomba de vácuo com o aumento de capacidade aqui com o cano. O colega meu ele fez esse cano aqui, ele comprou uma também e fez pra ele. E como ele é filho de encanador, ele tem mais habilidade em alargar o diâmetro aqui do cano de 3 quartos. E a gente vai fazer o teste agora. Tô com o meu ajudante Rafael aqui. Eu tô com uma jarra aqui de água. Ela tá com 1 litro, 1 litro e 800 mais ou menos. Mas ela cabe uns 2 litros, tranquilo. Então a gente vai fazer aqui. Segura aí, Rafael. Segura aqui, ó. A gente vai fazer o teste. Pra ver se ela puxa mesmo. Pera aí, deixa eu partir. Ah, segura aí. O que a gente coloca aqui dentro aqui, ele vai encaixar assim. Vai nessa posição. Coloca aqui dentro aqui do cristão. Coloca aqui dentro aqui do cristão. E aí é só rosquear ela. Aperta bem, pra ela vedar bem. Tá bom, mano. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Se cura manguerir, já. Se cura. Acabou o vácuo, pessoal. Tinha que ter bombado mais. Mas aí é só você continuar aqui. E ela continua puxando. E ela continua puxando. Tem que bombar mais. Ela está até aqui já, pessoal. E é isso aí, pessoal. Com o aumento da capacidade aí, você puxa quase 2 litros aí, tranquilo aí. Aumentando a eficiência da máquina aí. E é uma solução bem eficaz aí, né? Pra sangrar freio, tirar gasolina, limpar reservatório de fluido de freio pra carro. É isso aí. Quem gostou, dá um joinha, né, Rafa? Uhum. E aí, né, Rafa? E aí, né? E aí, né?